Sr. Presidente, as preliminares devem ser rejeitadas. Aliás, a sua formulação não está, me permita dizer, Sr. Presidente, à altura do talento daqueles que as arguíram. Em primeiro lugar, a não recepção do artigo 11 da Lei 10.079. Ora, o que diz a Lei 10.079 no seu item 2, como tipificação do crime de responsabilidade? Abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais. Esse texto foi recepcionado como uma luva pela Constituição de 1988. Porque a Constituição de 1988, quando trata da responsabilidade do Presidente da República, tipifica como crime de responsabilidade atentar contra a lei orçamentária e também contra leis, inclusive lei orçamentária. Ora, a lei orçamentária vedava a abertura de créditos suplementares que, em desconformidade com a obtenção da meta vigente no momento da edição dos decretos. Ora, evidentemente, quando a Presidente editou esses decretos, ela já sabia, já sabia que eles estavam em desconformidade com a meta. Tanto é que, dias depois, ela pediu ao Congresso Nacional uma diminuição da meta fiscal. Ora, então, ela incorreu, sem dúvida nenhuma, no crime de responsabilidade definido pela Lei 10.079, que foi recepcionada especialmente nesse passo pela Constituição. Depois, a outra preliminar é de que nós não podemos julgar um processo de impeachment enquanto estiver pendente um julgamento do Tribunal de Contas. Ora, Sr. Presidente, nós não estamos julgando as contas da Presidente da República. Nós estamos julgando atos da Presidente da República que contrariaram a Constituição. É isso que está em julgamento pelo Senado. E não cabe esse julgamento ao Tribunal de Contas. Cabe, sim, ao Senado Federal, ao Congresso Nacional e, nesse momento, ao Senado. Não é? De modo que esse tipo de crime, a V. Exª já sabe, e todos aqui sabem, é o chamado crime formal. É um crime de mera conduta. O crime está consumado no momento em que o ato é praticado. Naquele momento em que o decreto foi assinado. Ou que a Presidente foi instada a pagar ao Banco do Brasil e não pagou. Ela incorreu nas sanções previstas no crime de responsabilidade. Agora, quanto à suspensão do senador Anastasia, Sr. Presidente, essa coisa já foi julgada, essa alegação já foi julgada, por V. Exª, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou o recurso da defesa, afirmando a validade do artigo 36 da Lei 1079, que diz com clareza e de uma maneira exaustiva, quais são as causas de suspeição, que são parentesco com o acusado, que eu saiba o senador Anastasia não é parente da Presidente Dilma Rousseff, e ter deposto como testemunha no processo. Também não é o caso. Também não é o caso. Quanto ao fato de ele ser membro do PSDB, quero lembrar a todos, que talvez tenham se esquecido, que para ser candidato ao Senado é preciso estar afiliado a um partido político. Ninguém chega ao Senado recém saído da pia batismal. Ninguém chega aqui como um deus ex-máquina. Chega carregado, sim, da sua visão do mundo, dos seus compromissos. Assim como o juiz, quando julga uma causa, julga, segundo a lei, mas ele não pode se abstrair dos valores com que ele foi plasmado. Assim é o senador Anastasia, meticuloso, assistiu beneditinamente todos os ataques que foram feitos contra ele, porque não puderam atacar o seu relatório. E merece o aplauso de todo o Senado Federal, até mesmo daqueles que o criticam, pela maneira honrosa, honrada, equilibrada e competente com que se conduziu. Portanto, pela rejeição.